Mostra aí, minha irmã. O que tem dentro do ovo? O ovo tá numa caixa que tava dentro de outra caixa que tava numa caixa. Aí dentro daquela caixa tem outro ovo. Dentro daquele ovo tem um pintinho. Dentro daquele pintinho tem outro pintinho. Dentro daquele pintinho que veio dentro de um pintinho que veio dentro da caixa tem outro pintinho. É. Sabe o que que tem? Um pintinho. Sabe tudo essa menina, cara. Meu Deus do céu, hein? Pode? Olá, galerinha. Bom, gente, tem um pintinho aqui mesmo pra ficar com o bimbo. Hoje a gente tá aqui pra fazer um desafio muito legal que é quebrar um ovo com uma mão. É um desafio pra ver se você consegue quebrar um ovo com uma mão. É bem difícil. Uma das mãos, né? Ó, gente, esse ovo lindo, maravilhoso, branquinho, super bonitinho. Pai, deixa eu ver um pouquinho na câmera. Posso, pai? Vou ver um pouquinho com a câmera. Se ver um pouquinho com a câmera? É, se virar pra mim. Ah, posso? Posso, posso. O problema é que eu não vou conseguir te ver, tá? Se você fizer assim. Tá bom assim. Então, galerinha. Bom... Olha pra cá, não, olha pra cá. Que eu só parei. Bom, galerinha, a gente vai fazer... a gente não. Euzinha, linda, maravilhosa. Vai fazer um desafio muito legal que é tentar quebrar um ovo com uma mão. Eita, não tá focando, pai. Aí, ó. Esse ovinho lindo, maravilhoso, bonitinho, branquinho. E eu vou tentar quebrar ele com uma mão. Então, vamos lá. Galerinha, já vai deixando o seu like, se ama o meu canal, caso você não esteja assistido. E também não se esqueça de ativar o sininho da notificação pra não perder nenhuma novidade, que tá super legal. Então, bora lá. Vamos lá. Bom, galerinha, vamos tentar. Vamos lá. Vamos lá. Vai, aperta com a mão. Força. Vai. Tem dentro desse eu ver ferro, o efeito de ferro aqui. Força. Toma. Não, não força. Aqui. Vem, não, devolve a faca. Não rachou não, gente. Isso aqui é bonitinho. Isso aqui é indestrutível. Não conseguiu? Tá fazendo força? Tô. Muita? Ó, a gente vai e a gente racha ele, tá, pessoal? Como quebrar um ovo? Você pega com a sua linda e maravilhosa mão e você aperta. Assim não. Calma aí, aí você bate. Não, sem bater, apertando. Vai. Não tem como. Não consegue? Aqui, ó. Então, você não conseguiu o desafio que é quebrar com uma das mãos, né? Calma aí. Não dá, é muito duro, né? Esse ovo aqui. Ele tá, ele tá bem legal, ó. Vai, ovo. Vai, ovo. Você não vai quebrar. É um feiticeiro aí esse ovo. Vai, vai. Mostra aí. Eu sou zica, eu sou um feiticeiro. Não. Nossa, que força. Mentira que estava quebrado. Não. Então, é isso, né? É muito duro, né, Duda? Não dá pra quebrar com uma mão só, né? Não dá. E ela quebrou. Nossa, eu tentei quebrar com as duas ainda. Não dá, né? E os amiguinhos tentaram saber. É, pessoal. É, galerinha. E falem aqui nos comentários se vocês conseguiram, mas tem que botar a verdade. Bota aqui. Eu consegui, eu não consegui, eu consegui, eu não consegui. Eu consegui, eu não consegui, eu quase consegui. É isso. Então, tá bom. Se despede da galerinha, eles vão tentar fazer em casa. Se eles conseguirem quebrar com uma mão só, coloca lá nos comentários. Duda, consegui quebrar. É, bota aqui embaixo nos comentários. Então, galerinha, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixem seu like. Se inscrevam no canal. Tchau. Ah, também não deixem seguir nas redes sociais. Fiquem no início do vídeo. Na casa é só um risco. Tchau. Tchau, gente. Tchau, gente. Se você não é inscrito no canal, clique na foto para se inscrever. E para assistir outros vídeos super legais, clique na miniatura. Tchau, tchau. Se você for lá atinge. Tchau, tchau. Não sei a sometimes. Mesmo agora, mas não易ou muito tempo sobrelozüllt. Pouco se despedeiro desse vídeo para como se professors. Tchau, tchau. Tchau e uns a seguir. Srsps de 2015, eu fiz todos. Tchau, tchau.